A gente ficou no Réveillon, aí o negócio ficou mais sério Passou a virada, no dia 3 de janeiro, eu falei que amava ela Falou Como que foi esse momento? Você foi a primeira que falou, então Foi, mas eu também já sentia isso Foi assim, a gente tava saindo todo dia, dormindo juntos todo dia E eu, mano, com o negócio entalado aqui Eu nunca tinha falado eu te amo pra ninguém É a primeira vez que eu namoro Então, tipo, era um negócio muito forte É a primeira vez que você namora? Primeira vez que eu namoro 22 aninhos E você tem quantos anos? 10 anos 20 Fiz 20 agora Fez agora 20 anos Eu já namorei duas vezes Tá E foram longos, tipo, um de dois anos, o outro de um ano e onze meses Eu tô no prazo ainda O quê? Ah, é verdade O limite foi dois anos Se eu bater dois anos, aí tá beleza Vai aumentando os meses? Não, começou com... foi diminuindo Foi diminuindo Ah, não, a tendência agora é aumentar Tá, beleza A tendência agora é pra sempre É Aí, beleza Falei te amo O bagulho tava entalado E toda vez eu tentava falar Lembra? Aham Ela falava e queria falar com você Eu não conseguia falar Aquela coisa de filme, né? É Aquela coisa de filme E aí, a gente tava no rolê Tal, e aí do nada eu virei pra ela Preciso te falar um negócio Aí ela, o quê? Aí eu, no ouvido, assim, falei Te amo Aí eu me fingindo de Não tô escutando O quê? Hã? Aí já que você tá gravando Eu não entendi Aí eu também te amo Aí tá, beleza A gente ficou no rolê Foi legal Mas já em 2021, então É, isso vira Janeiro Janeiro Foi dia 31 Pois ficamos em São Paulo Ainda não tava fechada a relação Mas na minha cabeça Aí eu voltei pra Campos Minha cidade E Goitacazes, né? Campos Goitacazes Aí em fevereiro você conhece Ninguém conhece Não, a Silvia Brás mora Ela era de lá É Ela, a Adriana Santana Tem uma galera que sai de lá E daí Voltou pra cidade E aí se mudou real Pra São Paulo de dois Fevereiro ela se mudou real É, em fevereiro eu me mudei real Mas você se mudou, tipo Você já ia se mudar Se não tivesse conhecido a Bibi e tal Conhecido, tipo Começar a namorar Foi por causa da agência mesmo Que é muito difícil Cuidar de alguém que tá longe E aí eu já tava com planos de ir Trabalhar com a internet Aí eu fiquei um mês Vi que cresci Que tipo, ai É como eu me virar Aí eu juntei, tipo Uma certa quantidade de dinheiro Pra eu não Passar suf...